Música Ah, gostei de tocar a orelha Com a partezinha de dentro dos dedos Música 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 Fica firme, já tá feito Não! Me dá, me dá, me dá Não! Eu quero mudar Não, não, não Respeita, me dá Não, não Música 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 A gente vai acompanhar o pessoal, ainda não custou olhos, mas a gente vai ver as perfeitas aqui, a gente vai ver aqui, a roupa. A gente vai ver as perfeitas aqui. A gente vai ver as perfeitas aqui, a gente vai ver as perfeitas.